Vamos lá, vamos baixar um pouquinho aqui o volume do jogo e começando Essa partida eu estarei na narração, fazendo a narração para fazer um teste aqui de como sai a narração Torcer para que não trave porque da última vez que foi quase agora travou Foi bem emocionante porém não deu para prosseguir né, vamos ver se a gente consegue manter a mesma empolgação para a narração Bom, vamos começar a partida, esse aqui o objetivo é a primeira fase, como tem muito bot, provavelmente a gente vai avançando aqui Não tem tanto bot assim não, então olha só, vai avançando já a galera, tentando aí fazer alguns esquemas para passar Enquanto isso o leãozinho, o Slunk, ele consegue fazer a bula dele, vai o Slunk avançando lá na frente, Yuri, Yuri vem atrás Tentei aqui fugir da bola, o Slunk está muito bom, esse leãozinho ele sempre está lá na frente, o leãozinho Olha o leãozinho, olha como ele vai, ele vai tentando aí pular, vai tentando fazer os esquemas para passar mais rápido Vai escorregando Yuri junto com o leãozinho, leãozinho na frente, Yuri atrás, quase caí, consegui me livrar, meu Deus do céu Cheguei, olha só, ele quer agarrar a gente, cadê o Yuri? Olha só, vem aqui chegando o Slunk, está chegando mais uma galera ali derrapando Eles vão tentando passar, olha só, pulou, chegou lá, Fih Rafa, voltou, voltou de novo, tem muita gente ainda para chegar Me empurraram aqui o Slunk, me empurraram, meu Deus do céu, me empurraram, não queria entrar agora, gente Me empurraram, agora vamos acompanhar que ainda está vivo Violanda, faltando apenas um e já chegaram, acabou, não deu para Violanda, caiu Adeus, Violanda, até uma próxima Vamos tentar aí, depois novamente Os caras empurraram E agora é a hora do Paint Splash, no Paint Splash quem ficar pintado não ficará bem Então você não pode ser pintado, vai avançando aí galera O Slunk vai na frente, Yuri vem atrás, vão tentando passar ali, Slunk caveirinho, olha só, o grupo está muito bem O grupo está conseguindo ficar todo mundo junto Vai chegando, Yuri Sank, olha só, tentando, ameaçou uma rasteira ali, hein, toma cuidado Os caras dão rasteira, dão soco, joga coração Olha só, vai todo mundo, e tomei uma rasteira da caveirinha vermelha A caveirinha vermelha acabou comigo Eu quase caí aqui, mas aí a caveirinha vermelha acabou sendo zicada Porque fez isso com o ADM, você acaba caindo caveirinha vermelha E ficando atrás do ADM Olha só, vamos esperar o momento certo aqui, ó Gira, gira, gira aqui, depois aqui, e agora pula duas vezes E chega aqui, Yuri, tinha apto, o Slunk e o Leãozinho O Slunk e o Leãozinho, ele está levando muito a série, ele está sempre o primeiro Sempre entre os primeiros, Yuri também É um aquecimento, mas é um aquecimento para medir as habilidades E essa galera aí que vai participar desse campeonato na quinta e na sexta Enquanto essa galera está chegando ainda, olha só, temos três É melhor a gente entrar aqui, não, eu vou ficar de fora dessa Dessa vez eu vou só narrar, eu vou para a final só para narrando Para não ser que alguém me empurre aqui de propósito Se alguém me empurrar de propósito aqui, aí eu vou para a final junto Mas é que tem dois botes já, né? Mas olha lá, está chegando o Alan aí, ó Alan, Sunwit, vai lá, Sunwit Passa aí, que agora vai ser só narração Passou o Sunwit E é isso, agora vamos para a próxima parte aqui Agora chegamos na final desse último aquecimento E estamos de Laser Tracer Um Laser Tracer você não pode cair nos lasers Vamos ver até quanto essa galera aguenta Temos dois botes e o restante é tudo player O primeiro laser está vindo ali, a gente está na caveirinha A caveirinha está marcando, estamos vendo todo mundo pulando Pulando muito bem O leãozinho quase que pegou na perna dele ali, hein? Está vindo dois lasers dessa vez, olha só o laser junto, separa Vai tentando pular ali a galera Ih, já caiu dois, já caiu três, sobraram Aí no bot está vivo ainda, hein? Iori, caveirinha, Alan Vai tentando pular ali a caveirinha Vai se livrando, vai passando Sobra, meu Deus, que quanta habilidade Olha só, cuidado que vai tomar soco aí, gente Ameaçou a caveirinha Vamos trocar aqui de tela Agora o policialzinho não Vamos no Alan O Alan vai tentando pular, pula fácil Pula aí, o Alan pulou errado, gente Ele voltou, ele não poderia ter voltado dessa O bot vai ganhar desse jeito, hein? Olha só, empurrou, olha a chance Vai perder a caveirinha, quase a caveirinha caiu Deu um soco quase que certeiro ali Agora ficou mais difícil Tá cada vez mais difícil Deu uma rasteira, a caveirinha foi de base Mas que rasteira foi essa do leãozinho, rapaz Olha só, lá vem O bot está sobrevivendo O bot morreu, agora Iori contra o Slank Os lasers ficaram apertados Está difícil de passar Eles vão pulando, vão pulando E o leãozinho ganhou Foi queimado o Iori O leãozinho ganhou Slank venceu o jogo Eu estava falando o leãozinho O leãozinho vem se destacando O leãozinho foi muito bem Parabéns ao leãozinho Para essa última rodada de aquecimento Veja O leãozinho foi muito bem O leãozinho foi muito bem